Oi, aqui é a Dani e esse é mais um Mr. Postman. Hoje eu tenho algumas coisas para mostrar e uma muito especial, mas vamos começar então por umas que vieram gratuitamente no PegLab da URSS. São quatro revistas acadêmicas de letras da década de 80. Essas quatro aqui. Estavam lá, dando sopa na biblioteca, para quem quiser se pegar e trazer para casa. Tem vários artigos sobre literatura que me interessaram bastante. Eu vou dar uma lida, quem sabe, né, tem alguma coisa que se aproveite. E uma revista da área de humanas, e aí tem artigos de história, de letras, de sociologia, que é da Universidade Estadual de Londrina. Me parece bem interessante, peguei também. Ó, aqui o selo PegLab. Ninguém tem que dizer que eu roubei os livros da biblioteca. Depois eu tenho que mostrar uma coisa que eu comprei e que eu precisava, porque, enfim, agora eu estou cursando bacharelado em inglês e eu vou precisar de um dicionário muito bom. E eu acabei comprando o Oxford Advanced Learning. Lindo, caríssimo. Com o CD-ROM, que dá para instalar no Ubuntu, e por isso que eu acabei escolhendo o Oxford, porque os outros, como eram edições mais antigas, eu não consegui uma edição que desse para instalar no Ubuntu CD-ROM. Então, agora está lá instalado no meu computador, bem bonito. Depois eu tenho para mostrar o Robson Crusoe, Daniel Defoe. Eu acabei comprando porque o professor de leituras orientadas nos indicou, dizendo que esse era um dos livros que mais valia a pena comprar, adquirir, para leitura. E agora o livro não está mais no nosso cronograma, mas tudo bem. E aí veio com um marcador de páginas do Diário de um Banana. Comprei na Saraiva. Esse aqui é da LPN. E por último, o livro que eu ganhei no blog Resenha, da Thaís, foi uma promoção que ela fez em parceria com a Record, Expedições Urbanas Havana, do Ayrton Ortiz. Muito bacana esse livro. Eu fiquei muito feliz de ter ganho a promoção e chegou super rápido. Quando eu fiquei sabendo, 3, 4 dias depois já tinha chegado o livro e ganhei por Sedex. Muito obrigada a Thaís e a editora da Record por ter me proporcionado, ganhar esse livro. Eu vou demorar um pouco para ler ele, mas assim que eu ler eu vou postar resenha no blog. E agora eu vou mostrar a coisa mais importante dessa semana. que eu ganhei entre aspas ontem, porque eu e o Ju nos demos de presente, que é a Starbuck. Essa coisa fofa, linda aqui, que tá com medo, não sei do que, ela gosta de subir no ombro da gente. A gente se deu uma filhinha de presente de dia dos namorados. A gente adotou ela numa feirinha e ela é muito linda, olha só. Bom, por hoje é só. Termino aqui o Mr. Postman com a minha linda. E até a próxima. Não tenho certeza se na semana que vem eu vou postar vídeo, mas assim que chegar mais coisas eu mostro para vocês aqui no Mr. Postman. Tchau! Tchau!